Olá a todos, sejam bem-vindos à minha review dos protetores auriculares Howard Light Impact Sport. Estes são protetores auriculares ativos ou amplificados, o que quer dizer que possuem microfones e coluna que amplificam os sons exteriores, tais como a voz ou sons ambiente, e filtram sons demasiado altos, como os disparos das armas. Disse review, mas trata-se principalmente de um tributo a um equipamento excelente. Os mais apressados e com pouca paciência, não precisam continuar a ver o vídeo, podem ir já ao site da Amazon e comprar uns iguais. Para quem tem mais tempo livre e gosta de perceber porque acha estes protetores auriculares merecedores deste tributo, vamos abordar com algum detalhe os tópicos habituais nas minhas reviews. Começamos pela qualidade de construção, que classifico com 5 em 5. São extremamente bem construídos e robustos. Tenho estes protetores e uso-os regularmente há cerca de 4 anos, sem nunca me terem dado problemas. São regularmente expostos à chuva, ficando completamente salpicados, e até ao momento funcionam na perfeição e parecem ter sido acabados de comprar. A qualidade de som é também excelente. O som é nítido e suficientemente alto, para que até alguém que já não ouve muito bem, como é o meu caso, consiga ter a perfeita noção do ambiente à sua volta. Com o volume no máximo, consegue-se ouvir o som do cabelo a crescer. Os microfones captam sons até aos 82 decibéis. Acima desse valor, o som é reduzido para não danificar a audição. Estes protetores têm uma entrada tipo jack 3,5mm para ligação de um rádio de comunicações ou um leitor de música. Classifico a qualidade sonora com 5 em 5. A ergonomia também se aproxima muito da perfeição. São ajustáveis para se adaptarem às diversas fisionomias dos seus utilizadores, não magoam as orelhas nem apertam exageradamente a cabeça, e acima de tudo têm um perfil fino, ao contrário da maioria dos protetores auriculares ativos. Este perfil fino faz com que sejam agradáveis de usar com carabinas e não se desajustem ou incomodem ao entrarem em contacto com as coronhas das armas longas. Quando não estão em uso, fecham-se para a armação de forma muito compacta. A ergonomia é classificada com 5 em 5. São muito fáceis de utilizar, havendo um único controle para ligar e desligar o som e para subir ou baixar o volume. Este controle, que funciona como um rióstat, é muito simples de usar, mesmo quando temos os protetores nas orelhas e não conseguimos visualizá-lo. O sistema de áudio desliga-se automaticamente ao fim de 4 horas para poupar bateria. O compartimento das pilhas tranca por encaixe, permitindo a sua abertura sem necessidade de ferramentas. Apesar disso, é suficientemente estanque para resistir a alguma chuva. Classifica facilidade de utilização com 5 em 5. Cheguei agora à altura de falar na relação qualidade-preço. É aqui que estes auriculares falham redondamente. Né, estou a gozar. Tem uma excelente relação qualidade-preço. Também tenho que os classificar com 5 em 5. Existem no mercado protetores auriculares a preços obscenos. Já usei vários modelos muito mais caros e não notei uma grande diferença de qualidade. Pelo contrário, todos eles eram mais difíceis de usar e alguns mais desconfortáveis. Na classificação final, como não poderia deixar de ser, classifico-os com 5 em 5. Estou muito satisfeito com estes auriculares. São bastante eficazes a reduzir o volume dos disparos, enquanto amplificam os sons que quer ouvir. São baratos, fáceis de usar, confortáveis e ergonómicos. Como se isto não bastasse, têm resistido bastante bem às chuvadas que têm apanhado. Torna-se muito difícil apontar defeitos. Recomendo-os incondicionalmente. Depois desta review, o atributo, como preferirem, sinto-me na obrigação de clarificar que, infelizmente, não sou patrocinado pela marca nem por qualquer outra loja ou empresa. Comprei-os sem qualquer desconto numa viagem aos Estados Unidos e, desde então, temos vivido felizes em conjunto. Devido ao facto da classificação final ser um valor algo subjetivo, coloco aqui a soma de todas as classificações, 30 em 30 pontos possíveis. Este valor representa uma forma mais objetiva de classificação e permite uma comparação direta entre as classificações das várias reviews de protetores auriculares que formos fazendo. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, por favor, partilhem-a nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.